Morreu em Juiz de Fora a jovem com suspeita de meningite que ficou quatro dias em uma UPA à espera de uma vaga em UTI. A transferência só foi feita com ordem judicial, como nós mostramos aqui ontem, mas ela não resistiu. Claudiene Louro Fonseca Morim tinha 27 anos. Ela foi internada na UPA Norte de Juiz de Fora na quinta passada. No dia seguinte, a família da moça conseguiu um mandado de segurança para que ela fosse transferida imediatamente, mas a vaga demorou quatro dias para sair. Durante esse período, foi improvisada uma área de isolamento para a jovem dentro da UPA. Claudiene foi transferida para Santa Casa em estado gravíssimo. A assessoria do hospital não informou a causa da morte. Sobre a suspeita de meningite, a Secretaria de Saúde ainda aguarda o resultado dos exames. O corpo de Claudiene será enterrado hoje, às duas da tarde, no Cemitério da Saudade, em Juiz de Fora.